Olá, gente! Boa noite! Eu acabei de chegar do salão, tô aqui em casa, né? E, na verdade, nem estou na minha casa, estou na casa da minha mãe. E daqui a pouquinho eu vou pra casa, né? Que eu vou tirar o protetor solar, né? Que nem de maquiagem eu tô. Mas tirar o protetor solar, tomar banho, que hoje em dia foi bem... Teve bastante calor, né? Não teve muitos clientes, mas, graças a Deus, atendi meus clientes, né? E amanhã já tem cliente marcado. Com essa pandemia, né? A gente tem que estar mais tranquila também. Porque não tem muitos clientes, né? Mas a gente tá sempre trabalhando, graças a Deus. E hoje teve... No salão teve umas clientes pra unha e a manicure lá fez uma unha muito linda. Nossa, eu vou até postar pra vocês verem. Ela é professora, né? Uma gracinha, moça. E ela vai sempre lá. E a Beatriz, a Bia, né? A manicure fez uma unha toda colorida, sabe? Uma de cada cor. Eu achei lindo, né? Porque deu um contraste bonito, uma aparência de mais jovem, com aquela mão bonita, assim, sabe? Pintada uma de cada cor. Eu achei lindo. E ela vem assim toda semana, né? E a gente tá estudando aí. Acho que nós vamos fazer pra... Lá pro salão. Vamos fazer um clube, né? E mais pra frente aí, eu vou postar pra vocês aí. Se Deus quiser, a gente tá tudo certo, né? Pra ver se os clientes se interessam também. E vamos estudar, né? Algo assim que seja bom pra gente, pras clientes. Porque a gente tem muita coragem, disposição pra trabalhar, né? E tem muito conhecimento na área, né? E a gente quer fazer tudo que é bom pra gente, pras clientes, né? Tudo de melhor. Então, eu vou postar lá, tá? A mão pra vocês que a Beatriz fez, né? A manicure fez. E pintou com aquela cor linda. Um beijo, viu? Mais pra frente tem mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.